Fala galera louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu, olha nós aqui de novo para mais aquele vídeo de aço pesadaço e muito, mas muito feliz aço aqui no canal galera, seguinte mano, no vídeo de hoje nós vamos conhecer algumas belas miniaturas do lote J de 2024, da linha básica dos incríveis Rotwills e aquelas paradaeadas todas, então vai ser isso que vamos ver e comentar, olha que topzera né mano, para dar aquele up aqui, aquela vontade da gente sair para caçar os incríveis Rotwills, ah Hulk não chega no Brasil, rapaz pode ser que chegue aqui, o negócio está doido, ora a gente pensa que não chega nada, nós entramos em uma lojinha assim do nada, vai ver está lotado de novidades, ah Hulk não acontece isso comigo não, comigo está acontecendo velho, então bora sair para caçar os incríveis Rotwills, beleza, então vai ser isso, vamos ver e comentar sobre essas belezinhas, mas antes mano, quero convidar você que ainda não faz parte da louca família que não para de crescer, para se inscrever aí no canal, deixar aquele likeão, aquele comentário top de linha aí, para que Hulk? Para estar motivando eu a gravar cada vez mais vídeos topzera aí para você, combinado eu trago o conteúdo e vocês interagem de alguma forma, se inscreveu aí? deixou o likeão também no vídeo? Então bora lá ver essas belezinhas e comentar sobre elas, vamos embora galera, lote J dos incríveis Rotwills linha básica e aquelas paradaiadas todas, já começamos logo com essa Honda Super Cube Custom, que é o T-Hunt do lote né, achei bem bonita mesmo essa motinha aí, com esse baú atrás a gente consegue ver o logo aí da T-Hunt, é isso mesmo, a moto aqui é bem legal para a galera que está colecionando moto, aí é uma miniatura bem legal mesmo para você ter na coleção mano, e eu confesso para vocês que eu parei um pouco de colecionar moto, já tem um tempinho, mas essa daí me deixou bem balançado mano, achei ela muito louca mesmo, dá para fazer até sei lá, de repente uma customização nesse baú aí, eu achei bem legal mesmo, bem interessante a miniatura, a gente consegue ver aí para a galera que está chegando agora no colecionismo, todas essas que tem a chaminha de fogo na cartela aí ó, entre a miniatura e a cartela, no caso essa daí é cinza, então é o T-Hunt normal, e quando é dourado, aí é o Super né, que não tem moto, pelo menos eu nunca vi Super T-Hunt moto, geralmente é nos carros, tranquilo galera? Então está aí o primeiro destaque do lote Jota, os incríveis Rádio e os 2024, o próximo é essa Mitsubishi Pajero Evolute, eu já mostrei ela em outros vídeos, inclusive ela saiu também na versão Super né, ficou bem bonita essa miniatura, curti demais, não tenho o que falar dessa belezinha aí, tranquilo galera? Então é mais um aí que eu vou focar para ver se eu consigo encontrar nas minhas caçadas, vamos embora para a próxima, próxima é esse DeLorean Alpha 5 mano, muito louco esse DeLorean tá aí, ele é igual o modelo que vem na caixinha lá, se eu não me engano veio uma caixinha aí com os dois DeLorean né, que é o antigo e esse modelo mais novo, a galera está pedindo até uma fortuna, eu consegui trazer aqui para a minha coleção, nem fiz vídeo ainda abrindo, tenho que fazer vídeo abrindo essa caixa mostrando para vocês, beleza galera? Então está aí mais um destaque, uma miniatura bem bonita, vamos para a próxima, próxima, próxima é esse Imadza RX7, o modelo já saiu em outros anos, agora está com um desenho aí, uma temática, project, alguma coisa aí, sei lá que acho que é isso mano, se alguém souber aí, deixa para mim aí nos comentários, mas falando da miniatura, é mais um aí para quem curte os carros japonês correr atrás né, mas esse Imadza aí também já saiu né, branco também já saiu, não saiu com essa escrita aí, mas já saiu, beleza galera? Então vamos embora para a próxima, a próxima é a McLaren P1, eu tenho essa McLaren na minha coleção né, já saiu ela cinza, já saiu do Velozes Furiosos né, temática Velozes Furiosos, já saiu ela laranja, azul, agora estamos vendo ela aí azul, esse azul da hora aí, azul de fusca né, bem legal, topzera demais, a McLaren mais uma para quem curte os carros esportivos, tranquilo? Vamos para a próxima, essa Mad Mike Drift, é um carro de Drift aí, a gente consegue ver que é um carro todo preparado aí para a competição né, bem diferente, eu confesso que eu não vou trazer para a minha coleção, o da vida real deve ser muito louco, mas esse estilo aí não faz o meu tipo de coleção aqui, beleza? Vamos para o próximo, o próximo é o Mercury Colgar, é o Mercury Colgar que tem uma história aí bem antiga já com a Rotwills, inclusive já saiu o Super dele né, saiu um verde, eu acho que o último que saiu do Mercury Colgar, foi o verdinho aí e saiu o Super, eu não vi nem o cheiro né, porque Super vocês sabem como é que é, bem complicado de se ter, mas tá aí galera, Mercury Colgar, mais uma miniatura topzera aí do lote J, vamos para o próximo, o próximo é o Pagani Zonda R né mano, esse Pagani eu peguei ele, saiu também já agora em outra cor, acabei trazendo ele para a minha coleção, não sei se aquela cor ali é bordoça, é café, sei lá que jax de cor que é aquela, mas é uma cor bem diferente aí, eu trouxe para a minha coleção, mas esse amarelo ficou chave também hein, talvez eu pego ele, vamos para o próximo, próxima belezinha aí galera, é esse Speed Bump, carro dessa linha aí, Let's Race né, que é um breguesto da Netflix aí, e esse é o menos esquisito dessa série aí, Let's Race, porque todos os carros são bem diferentes né, a gente consegue ver, eu achei legal, a parte do teto aí está, parece que está amassada né, deve ter acontecido algum breguesto aí na série aí, o carro parece que é batido, sei lá que jax que é isso, mas tá aí galera, mais um para quem está fazendo a coleção do Let's Race, correr atrás, tranquilo? Próximo é o Andarindo Anderoy, nada a ver mano, Veloso Furioso encolhido, eu tenho o Toyota Supra nesse formato aí, Tuned né, e agora a gente consegue ver o dojão do Toretta aí, é eu imaginei que eles iam fazer né, eu imaginei que eles fariam, eu vi primeiro o Toyota Supra, e agora tá aí, a gente consegue ver o dojão, e por aí vai né, capaz que eles lançam outros modelos também nesse esquema, e eu não vou ficar trazendo esses aí diferentes para a minha coleção de velozes não, já tem ali um, eu não vou pegar mais não galera, mas aí é do gosto de cada um, tem gente que curte né, esses modelos aí, eu não sou muito fã não, eu prefiro o carro OJIRINAL, original, beleza? E por último, para a gente finalizar, mais uma motinha aí ó, essa Triumph Tiger 100, 100 cilindrada, é a antiga né, pelo jeito, a gente tá vendo aí, parece ser uma Triumph, é antiga, 1966, essa Triumph, então é para vocês verem mano, de competição da época né, pelo que a gente tá vendo aí de competição, tem o bonequinho em cima, e o número 79 galera, então tá aí mais uma motoquinha para a gente finalizar o vídeo aí, e foram essas belezinhas de estáxi que eu quis trazer aí do lote J para vocês aí no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fechou? Gente galera, é isso aí, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado das belezinhas que mostrei para vocês no vídeo de hoje, ó, vou fazer um convite para você, mais um convite, só que esse é diferenciado mano, entra no meu grupo que tá aqui embaixo, o primeiro link na descrição do vídeo, eu tenho um grupo de Watts, onde eu vendo miniaturas e tá rolando uma açãozinha topzera, se liga só na última ação, o que que aconteceu mano, o cara gastou 10 continhos, comprou uma única cota e levou para casa, sabe o que galera, levou um set da Cucombi, e mais um set Rotwills Off-Road com Chase, topzera, levou os dois, não foi escolher um ou outro não, ele levou os dois com apenas 10 continhos, então corre lá, que tá tendo uma ação mais topzera ainda, beleza? Então é isso, não esquece, deixa o like pesadão, entra no grupo, fiquem todos com Deus, até a próxima e fui!